Todo mundo vive anos bons e anos ruins, mas tem ano que é tipo um deserto. Esse pra mim foi um deles, e que deserto. Com vocês, o piorão da minha vida. Uau, Curitiba! Peraí, peraí, peraí. Muita gente perguntou pra mim, por que você escolheu Curitiba? Por isso, por isso, por isso. Não, de verdade, hoje acho que é a primeira vez que eu me senti famoso mesmo, cara. Hoje eu sei como o Whindersson se sente. Cara, e é legal que tem várias pessoas de várias idades, olha só. Cadê a criançada? Faz barulho aí! Pronto, fica quietinho pra não atrapalhar o show. E tem muita gente mais velha. Quem é vô ou vó, bate palma. Senhora vó? Qual o seu nome? Oi? Rosane? Até o nome é de velha já, né? Rosane. Você não acha mais criança Rosane, já percebeu? Qual o seu nome, filha? Rosane! Não tem. Não, tem. Já nasce com 64 anos já. Obrigado. Quantos netos a senhora tem? Quantos? Três netos. Mas você falou 73. A tua idade é 73? 63. Ah, tá. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. A maioria dos velhos que vem no meu show não me conhece. O filho só traz porque não tem com quem deixar. Olha lá, tem gente que tá se identificando aqui hoje, né? Vamos lá no show, pai. Ah, mas é tipo o quê? Tipo o Mazzaropi, vamos. 63 anos. Esse dia fechou numa cidade e tinha uma senhora de 92 anos. Por um lado eu fiquei feliz, por outro eu fiquei preocupado. Porque eu pensei... Imagina eu faço uma piada. Essa senhora começa a rir. E engasga. Porque eu não sei se você já reparou. Velho nunca ri e para. Velho tem uma sequência. Ele ri. Seguido de tosse. Seguido de engasgo. E peida. Não é? Não, sai cheiro de bosta ali, pessoal. Rosane. Rosane. Meu Deus. Foi a Rosane. Ai, gente. Muito obrigado. 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 Pior ano da minha vida. Começo do ano sempre a gente faz meta, faz plano, né? Para as coisas que a gente vai realizar ao longo do ano. E 2020 acho que todo mundo se lascou. Não sei se você consegue lembrar. Dezembro de 2019, na virada. O que você queria fazer em 2020? Para mim, gente, 2020 ia ser o auge. Minha carreira estava deslanchando. 2017, 2018, 2019, 2020. Ia ser acho que o melhor ano da minha carreira. Para você ter uma ideia, eu ia ter minha primeira turnê na Europa. Vamos fazer melhor se eu sou invejoso. Turnê na Europa. Ia ser sete países. Portugal, Itália, Espanha, Holanda, Reino Unido, Alemanha. Tudo me achando que eu ia para a Europa. Falei, meu Deus. Veio a pandemia. Cancelou a turnê. Eu ia ter minha primeira turnê no Japão. Eu sou louco para conhecer o Japão, gente. Pense, iam ser cinco shows no final de abril. Dos cinco, três já estava esgotado. Dois, quase esgotando. E eu ia ganhar em dólar. Só para explicar para o pessoal mais simples, dólar é uma moeda que vale mais do que real. Às vezes é nem de periferia, não sabe dólar. Ia ser no final de abril a turnê no Japão. Ganhar em dólar. No meio de março os japoneses me ligam. Vamos ter que cancelar o show, né? Falei, não. Ele, sim, tem coronavírus. Falei, não, o Bolsonaro falou que é mentira, não tem, não. E eu ia ter minha quinta turnê nos Estados Unidos, mas antes você falar, ó, agora vem a notícia top. Eu sou o humorista brasileiro que mais tem show nos Estados Unidos. 27 shows. Ah, moral, hein? Moral, fala a verdade. Obrigado, obrigado. E é engraçado porque em março de 2020, o Whindersson Nunes estava lá nos Estados Unidos com uma turnê com mais de 30 shows. Só que no segundo show que ele fez, os Estados Unidos fechou a fronteira e ele teve que voltar. Ou seja, glória a Deus pelo Covid. Mas resumo da ópera 2020. Vamos resumir. Expectativa. Jonathan Nehmer, artista internacional. Realidade. Especialista em álcool em gel. Todo mundo aqui dentro, todo mundo está assistindo, pode colocar no currículo hoje. Especialista em álcool em gel. Porque, gente, fala a verdade. Os álcool em gel são iguais? São não. E a gente descobrir isso da pior forma possível. Experimentando as desgraceiras que tem por aí. Eu costumo classificar em duas categorias. O álcool em gel bom, que você passa na mão molhadinho e faz assim. Secou. E tem o álcool em gosma. Gente, o álcool em gosma, até para apertar ele é meio duro. Geralmente ele emperra, né? A hora que você aperta, faz na mão assim. É a textura de ranho de fim de gripe, sabe? Cola de sapateiro, slime. Você passa na mão, aquela desgrama não dissolve. Dá muita raiva, né? Meu primeiro contato com o álcool em gosma foi no começo da pandemia. Eu tinha ido numa loja de material para construção. E logo que eu entrei, tinha uma senhora na porta com um totem. Com álcool em gel. Ela falou, tem que passar álcool em gel, senhor. Eu coloquei minha mão, ela deu duas burrifares. E duas já dá um ódio, porque começa a vazar pelos dedos. Uma é o suficiente, né? E eu fui passando e falei, gente, que desgrama é essa que não dissolve? Que gosma é essa? Eu comecei a ficar muito bravo. Só que eu sou artista. Eu não posso falar para essa pessoa o que eu estou pensando. Porque imagina, eu falo para ela, que bosta é essa que você botou na minha mão, senhor? Tira essa desgraça daqui. Se eu falo assim, ela vai sair falando mal de mim para todo mundo. John está vendo que ele é um arrogante. Ele é álcool em geofóbico. Eu não posso falar o que eu penso, mas eu também não consigo ficar quieto. Eu falei assim, nossa esse álcool em gel é diferente, né? Ela falou, é o melhor que tem. Eu falei, por quê? Ela falou, já vem com hidratante. Pensei, deve ser monange essa desgrama então, né mano? Movimento que o brasileiro mais fez na pandemia. Foi esse movimento aqui, ó. Gente, que ódio. Quem esqueceu máscara e teve que voltar para buscar? Gente, não é uma raiva. Você chegava em um lugar, a primeira vez minha foi no mercado. Eu estava entrando todo pleno. De boa, sem máscara. Esqueci, esqueci. A hora que a porta automática abriu viu segurança de máscara. Eu só dei o balão assim já, gente. Voltei correndo no meu carro, revirei meu carro inteiro. Não achei nenhuma máscara. Não achei nem aquelas flor nelas laranjas para amarrar na orelha e entrar assim, sabe? Não achei nem máscara de outra pessoa, porque até máscara de outra pessoa eu usava. Quem usava máscara de outra pessoa já usou. Bate palma. Obrigado por criarem as variantes. Quem já usou máscara de outra pessoa e estava com bafo de bosta? Bateu palma. Rolava vídeos do mundo inteiro, dos comerciantes dando de graça álcool em gel e máscara para a população. Portugal, Itália, Estados Unidos, Alemanha. Todo lugar. Brasileiro, gente. Dá alguma coisa para os outros? Nem paz do Senhor está dando mais. Pode reparar. Brasileiro vê uma situação dessa que todo mundo está precisando de uma coisa e pensa, agora é que eu fico rico. É agora que os planos de Jesus vão acontecer na minha vida. Tem um dentista aqui? Dentista. Dentista para cá? Você? Qual o seu nome, moço? Você, moço. Qual o seu nome? Gabriela. Gabriela. Qual a sua área de atuação? Clínica Geral. Faz tudo. Botox também. Lipo. Tiremorroida. Gabriela, fala para mim. Antes da pandemia, quanto custava uma caixinha com 50 máscaras descartáveis? R$17,00. 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 Antes da pandemia. Gabriela. No pico da pandemia. Quando Satanás começou a tomar conta do comércio. R$1,00. Quanto você chegou a ouvir falar que estavam cobrando? R$140,00. R$140,00. Quem pagou mais de R$140,00 ainda? Mano, na minha cidade dava raiva. Na minha cidade, antes da pandemia. Era R$13,00, R$14,00. Uma caixinha com 50 máscaras. No pico da pandemia, cobravam R$150,00, R$160,00. Mas pera que vai piorar. Os donos da farmácia eram tão desgramados. Que eles abriam essas caixinhas. Pegavam três máscaras descartáveis. Botavam num saquinho transparente. E vendiam por R$30,00, R$40,00. Resultado. O brasileiro começou a usar máscara descartável como se fosse máscara eterna. Eu usei a mesma máscara de março a dezembro de 2020. Só parei de usar porque arrebentou elástica. Quem usa máscara descartável uma vez e joga fora? Bate palma. Cambada de mentiroso. Quem usa umas 10, 15 vezes? Bate palma. Ou seja, Curitiba que é responsável pelas variantes. Não é Reino Unido, não. Não é África do Sul. E depois de um tempo, mesmo se você quisesse comprar, você não achava. Aí o governo liberou. Seguinte, a partir de agora, cada pessoa pode fazer as suas próprias máscaras. Tá ok? Vagabundos! Só pra não agradar uma parte, tem que agradar todo mundo. Companheira... Eu sei que Curitiba me ama... Calma, gente! É o Jonathan! Sou eu! Não, o outro pegou a arma! Certeza que é de Colombo. Minha mãe e minha irmã não sabem que Colombo é um bairro nobre daqui. Uma cidade bem top. Tipo Alphaville. Gente, vieram as máscaras caseiras. Dê tudo pro brasileiro, só não dê liberdade. Eu nunca vi uma variedade tão grande de pessoas com tecidos diferentes na cara. Era tudo que era tipo de tecido virava máscara. Máscara de nylon, de tactel, de viscose. A Rosane fazia de crochê. Seda, bordado, renda. Uma vez eu vi no mercado um homem com um peito sutiando o rosto, gente. Falei, não, gente. Certeza que ele chegou no mercado igual eu, sem máscara. Olhou pra esposa e falou, amor... Você já não tem muita coisa, dá um aí, vai. Mas beleza, não importa o tecido. O que me deixava revoltado é... Por que o brasileiro economizava tanto no elástico? Mano, você lembra quando você ia colocar a máscara caseira? Era um parto. Você ia colocar tipo... Hora que entrava, sei lá, velho, vai arrancar a orelha da cabeça. Não, várias pessoas saíram assim da pandemia, ó. Apertava tanto, não é, gente? Não apertava muito? Uma gente falava assim, ó, você pegou o covistro? Não, eu peguei microcefalia, apertou tanto o negócio. E toda a família tem um parente metido a fazer corte e costura. Lá em casa a gente tem a tia Cleide. Tia Cleide. Tia Cleide, ela é dessas, é a do corte e costura. Todo mundo tem um parente desses. Minha tia Cleide falou, pode deixar que eu vou fazer as máscaras da família inteira. Só que a tia Cleide é evangélica. Da igreja Congregação Cristã no Brasil. Tem gente aí na Congregação aí? Tá de saia ou de calça? De calça tá muito desviada, mano. E de brinco tá assim com Satanás. Meu Deus. Vai pro inferno de tobogã já. Minha tia falou, pode deixar que eu vou fazer as máscaras pra família inteira. Passou uns 10 dias, minha tia chegou em casa com uma sacola cheia de máscara. Vem pegar a sua. Opa, vamos lá. A hora que eu peguei, gente, a máscara que ela fez. Ela fez máscara jeans. Falei, tia. Eu já vi tudo quanto é tipo de tecido. Mas jeans? Ela falou, é o tecido mais seguro que tem, fio. Falei, mais seguro por quê? Ela falou, é grosso, não passa nada. Eu acho que passa direto, eu tô de calça jeans, eu peido, passa tudo. Ela falou, para de bobeira, menino, experimenta. Experimenta. A hora que eu coloquei no rosto a máscara. Falei, tia. O que você usou pra fazer essas máscaras? E ela respondeu, as saias que eu não usava mais. E eu falei, pois eu acho que eu sei qual parte da saia que eu tô usando. Só tô na dúvida se é a parte da frente ou de trás. Tá uma mistura de bacalhau com mocotó? Tchau. Obrigado. Tia Cleide. Sabe o que é mais triste? Pior que é verdade, né? Ele inventou isso, puxou. Negativo. Tem testemunha. Cheiro de bacalhau. Outra coisa que eu fiquei com raiva na pandemia. Eu fiquei com raiva dos chineses. Quem ficou com raiva da China ou dos chineses, bate palma aí. Eu fiquei com raiva, eu fiquei. Mano, eles criaram a doença, veio de lá a doença. Comendo morcego. Os caras comem de tudo na China, mano. De tudo, qualquer coisa. Mexeu, eles comem. Não, é verdade. Olha o que quer comer, o que quer? Besouro. Gostoso, amendoim. Besouro. Mano, eles comem de tudo. Gato, cachorro. Come morcego. Come... O que mais? Barata, rato. E é revoltante. Só que tem brasileiros assim também. Quer ver? Quem aqui já comeu carne de jacaré? Bate palma. Quem aqui já comeu carne de coelho? Bate palma. Quem já comeu carne de rã? Bate palma. Repare que são os mesmos desgraçados que aplaudiram as três vezes. Estão acabando com a fauna brasileira. Não, e agora vem a pior parte. Tem gosto do quê? De frango! Nossa, esse jacaré tá bom, hein? Tá mesmo? Igualzinho, frango, delícia. Quem já comeu perereco? Vamos ver. Perereco. Ó, o homem bateu palma. A esposa falou, para que faz tempo que você não come. Para que você deve estar enjoado. Carne de cobra. Bate palma. Quem já comeu cobra? Já? Você já comeu cobra? Verdade. É você? Você mesmo? Qual o seu nome? Pode falar. Qual o seu nome? Henrique. Você era aqui de Curitiba? Que idade você tinha quando você comeu cobra? Não, só para saber. Foi recente? Não. Foi na adolescência. Naquela época de descoberta. Às vezes a pessoa... Vamos ver. Vamos experimentar. Que situação que foi? Você sabia que era cobra ou só te deram e... Só deram. Interessante, cara. Você lembra a espécie? Não? Lembra o gosto? É o quê? Parecido com o quê? Frango. Frango. O Henrique ficou todo tímido. Comer o cobra. Ai, meu Deus do céu. Minha esposa não sabia disso, mano. Quem já comeu carne de cachorro? Bate palma. Meu Deus. Cadê? Quem bateu palma aí? Já comeu, moça? Quem bateu palma aí? Já comeu, né? Foi para a China ou o quê? Meu Deus. Não, mas na verdade o povo aqui não entendeu. Eu falei, quem já comeu carne de cachorro? O pessoal, tipo... Quem já comeu pastel de carne no centro de Curitiba? É tipo isso. Quem tem cachorro em casa? Bate palma. Uau, maioria. Quem não tem? Bate palma. Pode ver que é uma palma mais triste já, né? Uma palma mais triste. Quem tem cachorro? Vamos mostrar para quem não tem o que eles estão perdendo? Vamos ou não vamos? Vamos. Então, pera, pera. Pera, pera. Quando você chega em casa, quem tem cachorro? Quem te recebe melhor? Teu cachorro ou tua família? Cachorro. Mano, quem não tem nunca vai saber o que é isso. Nunca vai saber o que é isso. Porque na verdade você não precisa nem entrar em casa para o cachorro ficar feliz. Ele ouve o barulho do portão, o barulho da chave na porta e já começa... Meu Deus, meu dono chegou. Não aguentava mais ficar sozinho nessa casa. Mano, a hora que o dono entra... Gente, é uma overdose de alegria. O dono pode ter tido um dia horrível. A hora que ele entra em casa, ele recebe tanto amor, tanto carinho. O cachorro fica doido. Ele... Meu Deus, que bom que você chegou. Tem cachorro que do nada vira assembleano e começa a rodar. Do nada. O cachorro fica tão feliz que começa a rodar. Ele fica feliz. Tem cachorro que fica tão feliz, tão feliz que começa a fazer assim, ó. Rebola. Começa a rebolar. Aí vai bem na quina e costa também. Já sei, é pra ver. Tem cachorro que fica tão feliz, faz o quê? Mano, o cachorro vê o dono, ele mija. Ele, meu dono! Quem não tem cachorro? O marido chega em casa, a esposa faz festa? Não. Ainda grita, trouxe pão! Mas hoje é noite das mulheres aprenderem com os cachorros. Olha os homens felizes. Mulherada, a partir de hoje, quando teu marido estiver chegando, você vai esperar lá atrás da porta já. E não vai esperar quietinha não, vai esperar glorificando. Não, porque é tão difícil achar um homem mesmo, hoje em dia um homem, não que come cobra, um homem de verdade. Hoje é tão difícil. A hora que teu marido estiver chegando, você tem que falar, obrigado, Deus, pelo varão que você mandou. Não é lá aquelas coisas, mas é melhor do que nada. A hora que teu marido entrar, mulher, seja grata, pula, roda, mija, mas faz alguma coisa. Vai ter um homem que vai brigar comigo depois. Ô, você foi falar aquilo lá, velho? No começo até que tava bonitinho, semana passada ela cagou de alegria. Tapete novinho, não faz demais não. Cachorro, eu amo cachorro, gente. Tem três cachorrinhas em casa, as três fazem muita festa quando a gente chega. Só que na pandemia elas quebraram. Elas fazem festa quando a gente chega. A gente não saía. Só tinha a carinha de confusa delas quando a gente andava pela casa, ficava tipo... Você vai sair mais não? Mas é isso aí. Vocês também são cachorros. Com dois meses de pandemia, eu comecei a perceber que a gente tava vivendo igual cachorro. Eu e meu pai e minha mãe. Não saía de casa. Só come, dorme, caga, come, dorme, caga. Com três meses de pandemia, percebi que a gente tinha virado cachorro. Só de ver a festa que a gente fazia quando o carteiro chegava em casa. O carteiro chegava os três. Meu pai ficava assim, ó. Foi mijava no carteiro. Eu amo cachorro. Eu não gosto de gato. Gato. Quem prefere cachorro? Bate palma. Quem prefere gato? Bate palma. Até a palma é mais feia. Você percebeu? Até a palma. Eu não gosto de gato porque gato é um bicho que tem pacto com o demônio. É sim. É sim. Tá manifestando já. Não é não. Não é não. Não fala isso dele. Pra saber, eu vou mostrar pra vocês a diferença do cachorro e do gato. Pra provar. Qual é o seu nome, moço? Fernando. Fernando. Tem cachorro? Tem. Qual o nome do seu cachorro, Fernando? Pandora. Pandora. Olha. Pandora. Qual a raça? Border Collar. Gente, ele é muito rico, o Fernando. Fernando. Pandora. Né? Se fosse cachorro de pobre, biju. Border Collie. É velho já ou novinho? Um ano e meio. Um ano e meio. É a raça mais inteligente, não é? Dizem isso. Que legal, cara. O que você faz na vida? Pode falar. Bolsa Família? Recebe Bolsa Família? Se for, roubou o cachorro então. Porque não dá pra comprar. Conheço valor, não compra. Tem uma empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia. Que legal. Você é o dono da empresa? Sim. É? Mas tecnologia é do quê? Sistemas pra internet. Eu falo assim. Coisa na internet. Sistemas pra internet. Sistema pra internet. Quando o cara começa a enrolar muito assim, gente... Tá com algum rolo. Certeza que mexe com droga e tá aí agora. Vou mostrar pra vocês a diferença do cachorro e do gato. Fernando chega em casa depois de um dia. Trabalhando com... Tecnologia na internet. Chega em casa cansado. A hora que ele entra, ele pega a Pandora comendo sofá. Fernando já pega o notebook. Porque ele trabalha com internet. E já dá na cabeça da Pandora. Pandora! Não é pra você comer o sofá, cachorro burro. Não é pra você comer. Vai pro canto. Gente, você grita, você bate no cachorro. O cachorro fica coado. Ele vai pro canto. Ele fica tipo... Achei que fosse meu melhor amigo. Agora fica me batendo. Deixa esse tonto que nem tem emprego de verdade. Fica inventando. Deixa você. Nem sabe mexer na internet. Fala que trabalho. Passa dois minutos. O Fernando se arrepende e fala... Pandora! Gente, o cachorro guarda mágoa? Mas na hora Pandora... Meu Deus, ele voltou a ser meu amigo! Já corre! Faz aquela festa. Cachorro perdoa. O cachorro tem um coração maravilhoso. Fala a verdade. É ou não é, gente? É! Vamos pro gato. Quem tem gato aqui? Você? Qual o seu nome, querida? Aham? Hã? Andréia. Andréia. Qual o nome do seu gato? São nove. São nove. Quando a pessoa fala que tem um gato, é porque ela tá entrando nesse mundo agora, recente. Porque normalmente é assim, nove. Mas fala o nome do seu favorito. Safira. Hã? Safira. Gente, Pandora, Safira, Curitiba é outro nível, né, mano? Caramba, show em São Paulo é biju, neguinha. Safira. Que raça que ela é? Miralata. Miralata. Miralata também. Ok. Você pega cachorro assim? Gato. Gato, né? Você vê gato na rua, você pega? Não, porque ele não deixa. Teu marido. É? Já tá bom. Nove, né? Não, tá bom. Dez com você. Até limpou aqui, chorou de emoção. A Andrea é dona da Safira. O que você faz da vida, Andrea? Técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. Ok. Andrea chega em casa, ele foi um dia exaustivo no hospital. Lembrando que os técnicos de enfermagem merecem ter um piso e se respeitar esse piso, assim como todos os profissionais da saúde. Aí eu lembro que esse é um show de comédia e isso acabou de estragar o clima, gostoso. Mas merece mesmo, Andrea. Então, Andrea chega em casa, cansada, exausta, porque tem que pegar duas, três jornadas em vários hospitais de Curitiba. Ela resolve descansar junto com o gato do seu marido. Andrea não bateu no gato. Andrea não gritou com o gato. Andrea deu amor, carinho e whiskas pro gato. Andrea tá assistindo ali uma série na TV com seu marido. E a Safira tá aqui, o gato dela. Andrea ali, Safira aqui. Andrea resolve chamar a Safira. Safira! Gente, o gato olha pro dono? Não, olha pra lá. Ela fala de novo, ô Safira! O gato levanta e sai da sala. E ainda sai pensando. Que merda de nome que ela me deu. Preferia Pandora. Gato não quer ter relacionamento com o dono. O gato é bicho interesseiro. Ele só te procura por interesse próprio. É sim. O povo que tem gato é não. Cala a boca, o chão é meu. É sim. É sim. Vamos pôr outro exemplo, então. Então vamos pôr outro exemplo. Pega teu cachorro e cola teu nariz no focinho dele. O que que ele faz? Lambe é o dia mais feliz da vida dele. Meu Deus, meu dono tão pertinho. O fé, fé da tecnologia. Pega teu gato e cola teu nariz no focinho dele. Primeiro que ele não vai querer vir. Mas você pega pela orelha e puxa. A hora que encostar o nariz no focinho do gato. Olha no fundo do olho dele. O que que você vê? O inferno. Você vê as chamas. Se tiver silêncio, você ainda ouve. Quem tá aí? Não me leva na Universal. Ai, John, porque exagero só por isso. Não, vamos pro terceiro e último argumento. Diferença do cachorro e do gato na hora de reproduzir. Cachorro é o bicho mais bem resolvido do planeta. Não tem hora nem lugar. Pintou a oportunidade, ele não vai desperdiçar. Porque ele não sabe quando vai ter outra. Pode ser na praça da igreja matriz. No meio da quermesse. Com o padre e o coroinha encarando. Se aparecer uma cachorro naquela situação, que você sabe, ele junta nela e ainda faz assim pra você, ó. Tá nem aí. Gato fazendo amor. É a manifestação viva do demônio. Ai, nada a ver. Vocês já ouviram, já? Gente, eu era adolescente, falei, mãe, tem demônio no telhado. Ela falou, não é demônio não, é os gatos cruzando. Eu falei, é o quê? Os gatos cruzando, ela falou, é, tá dando o dom da vida. Mas com barulho de homicídio? Eu amo cachorro, gente. Eu gosto de cachorro, não adianta. Eu não entendo gente que tem medo de cachorro pequeno. Né, tem gente que tem medo. Ai, o pitcher, vai arrancar até o cadarço, olha. Eu vou dar uma dica pra quem tem medo de cachorro pequeno. A hora que ele estiver vindo, só aponta e dá. Mas não faz isso com cachorro grande. Olha o pitbull, tá vindo. Eita, pegou, lascou, lascou. Não. Ele arranca e embora. Não dá não. Eu prefiro cachorro pequeno. Não é que eu não gosto de cachorro grande. Não é medo também. É respeito. Mano, cachorro pequeno, se ele resolver te atacar, você arranca e joga. Aí, já puxa. Cachorro grande, se ele resolver te atacar, meu amigo já liga pra funerária. Eu tenho um amigo que tem um fila. Não sei quem conhece a raça fila. Gente, o fila de pé é quase do meu tamanho. Eu tenho 1,95 de altura. Eu chego na casa desse meu amigo e eu grito. André! Quem primeiro me atende? O fila. Mas ele já vem correndo, gente. Tipo um cavalão assim, vem correndo. Chega no meio da área. Ele freia e vai escorregando o resto até trombar no portão. Aí começa. Foi, tá tendo um derrame já. Aí meu amigo aparece na porta e fala assim. Ô, mano. Entra aí. Aí eu falo. Prende o cachorro. Ele fala. Você tá com medo? Não, é... Respeito. Para de bobeira, mano. Entra aí. Gente, sabe quando você entra na casa de alguém que tem cachorro grande? Você já entra arrastando no portão assim, ó. Morrendo de respeito. E a hora que você entra, o dono fala aquela frase que todo dono de cachorro grande fala e eu odeio. Você tá entrando e ele fala. Só não mostra que você tá com medo. Não mostra que você tá com medo. Não mostra que você tá com medo, tô morrendo de medo, gente. Aí, ó. A gente com medo e a gente vai andando assim. Pode ver. O cachorro tá cheirando nóis e a gente tá andando assim. Aí meu amigo falou. Mano, para de bobeira. O cachorro não faz nada. A hora que ele falou isso, gente. Algum espírito entrou naquele cachorro. Ele ficou de pé. Botou as patinhas no meu ombro. Começou a fazer assim em mim, mano. Aí ele não faz nada. Só estupra as visitas. Mas é rápido. Ele se diverte rápido. Quem já foi abusado por cachorro? Bate palma. Dá muita raiva, né? Tem gente que você vai na casa. Vai na casa do pastor. Vai na casa da Rosane. Vai na casa de alguém... O cachorro quer cruzar com você. Não, eu tenho uns amigos que o cachorro é tão tarado. Fala, velho, você não dá ração pra esses cachorros? Não dá amendoim, porque olha... E tem uma amiga da nossa família que se chama Dona Célia. Dona Célia tem um boxer que se chama Simba. Toda vez que a gente vai na casa da Dona Célia, o Simba quer cruzar comigo. Tem dez pessoas na casa. Ele quer essa pessoa. Na cabeça dele, ele jura que eu sou fila, fêmea e quero. Mas não tem como ficar com raiva do cachorro, mano. Porque, tipo... É instinto, cara. É instinto. Eu entendo também porque ele me escolhe, tipo... Para! As pombas giram. Você vê? Só brincar um pouquinho. Ai, cara. Eu não consigo ficar com raiva do cachorro. Porque é instinto. Eu fico com raiva da Dona Célia. Porque ela é a dona do cachorro. Ela tem autoridade sobre o cachorro. Só que a Dona Célia é aquele tipo de pessoa sonsa, lesada, que eu odeio. Sabe aquelas pessoas que o mundo tá caindo e ela tá de boa? Gente, ela entra na sala. Ela pega o cachorro mandando e vendo em mim. Dá pra ver que eu não tô gostando. Porque eu não tô assim, ó. Não, eu tô tipo assim, ó. Tem marido que vai falar, minha esposa faz essa cara quando eu beijo ela. Quer dizer que ela tá gostando muito. O cachorro tá mandando ver em mim. A Dona Célia chega e faz assim, ó. Simba. Simba. Eu penso, falando desse jeito, o cachorro vai me engravidar. Ela não vai fazer nada. Gente, tem uma raiva de gente sonsa. Igual quando eu tô em algum lugar público, eu ouço ou um pai ou uma mãe falando assim. Enzo, eu vou contar até três. Mano, não importa onde eu esteja. Eu paro tudo pra ver como é que vai acabar essa história. Enzo, eu vou contar até três. Tem dois tipos de pai e mãe. Geralmente, todos eles começam exatamente igual. Um... 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 Dois... Agora para, agora divide. O pai e a mãe que eu respeito, que eu admiro, é o que grita... Três! Seguido de um murro na boca. Esse pai é firmeza. É... Essa mãe... É porrita. Agora o que eu quero é morrer. Quando o pai ou a mãe vai e solta um... Dois e meio... Não. Dois e meio, não. O mundo começou a mudar quando começaram a contar dois e meio, gente. Não, dá uma raiva. Eu vi um pai falando dois e setenta e oito. Falei, não. Não. Ah, e tem mais uma só de cachorro que eu preciso contar pra vocês. Essa vocês vão gostar muito, gente. E essa vocês vão se identificar. Essa é muito boa, meu irmão. Presta atenção. Quando você vai na casa de alguém que tem cachorro, o cachorro quer te conhecer. É ou não é? E como ele faz isso? Cheirando. Ok, amigão. Ok. Quer cheirar meu pé? Pode cheirar meu pé. Quer cheirar minha canela? Tá liberado. Joelho, coxa, mão, braço, pescoço. Cachorro, o senhor pode cheirar noventa e nove por cento do meu corpo. Só tem uma parte que eu gostaria que o senhor não se aproximasse. Só a minha, só a minha. Gente, é a parte preferida dele. Ele bota o nariz bem no meio. Ele bota no meio. Ele bota no meio e começa a tragar. Mano, dá uma vergonha, velho. Não, dá um desespero. Fala a verdade. Não, e dá vergonha de quem? Do dono da casa. Porque o dono tá vendo que o cachorro tá meia hora aqui atrás. Eu fico morrendo de vergonha. Pensei, gente, ele vai achar que eu tô com bosta pendurada. Aí eu já falo assim, não, mano, eu acabei de sair do banho. Deve ser o cheiro de sabonete. Eu falo isso. Eu usei Francis, usei Francis. Pessoal que usa Francis agora pensou, nossa, mas é tão gostoso, Francis. E o mais difícil disso tudo, gente, é quando o cachorro vem, pra quem é homem, é não rir. Porque, mano, ele tá tipo com o nariz ali dentro. Faz cócega. Mano, eu fico numa luta, eu fico tipo assim, ó. Não, isso que eu sou corintiano. Se eu torcesse pro São Paulo, eu falaria, vai lá, aproveita. Pode aproveitar. Pronto? Tá satisfeito? Ai, cara. O tema do stand-up é o pior ano da minha vida. E eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui tomou vacina? Bate palma. Então vai, peraí. Ranking das vacinas. Quem tomou AstraZeneca? Quem achou que fosse morrer com o efeito colateral de AstraZeneca? O que você sentiu, moça? O que você sentiu? Dor no corpo. Dor no corpo. Leve febre, assim, não conseguia... Leve febre. Não conseguia o quê? Fiquei meio fraca, não conseguia se mexer. Você ficou meio fraca? Quantos dias durou? Dois dias. Dois dias. Achou que fosse morrer? Aham. Óbvia. Exageradinha. Ela não é maridão. Quem aqui tomou vacina da Pfizer? Bate palma. Mano, de verdade. Pfizer dá uma raiva de olhar a cara de vocês. É uma arrogância pra bater palma. É só tipo... Se ferraram os seus pobres. Tomei Pfizer. Quem tomou Janssen? Tá diminuindo. Eu tomei Janssen também. E era engraçado ver a reação das pessoas quando eu falava que eu tomei Janssen. O que você tomou de vacina de ontem? Tomei Janssen. E as pessoas... Seu rico. Eu falava rico por quê? Porque é Janssen e Janssen, fi. É dose única. Comecei a me achar. Subiu pra cabeça. Comecei a me achar por causa disso. Até que um dia um amigo veio e falou... Você tomou Janssen, né? Falei, tomei. Por quê? Ele falou... Ah, trouxa. Bem feito. Se ferrou. É a vacina dos moradores de rua. Falei, cala a boca. É a vacina dos ricos. É Janssons e Janssons. Ele falou, é não, burrão. Dá um Google pra você ver. Aí eu fui no Google. E digitei Janssen, morador de rua. Aí apareceu que era a vacina que todos os prefeitos do Brasil escolheram dar pros moradores de rua. Eu falei, é matéria. A matéria explicava que não dá pra você dar pro morador de rua uma vacina com intervalo de dose. É, imagina o cara daqui três meses. Paraca, era hoje. E eu tô aqui em Colombo. Então eles escolheram dar pra população de rua vacina com suposta dose única e falavam, vai lá, fi, agora você tá imune. Viva a liberdade. Pega a BR aqui e voa, passarinho. Vai lá. Vai conhecer o Brasil. Aproveita que você pode. Só que desde esse dia eu comecei a ter vergonha de falar que eu tomei Janssen. As pessoas falam, que vacina você tomou? Eu falo, pra que você quer saber? Não, só pra saber se a vacina é boa. Eu falo, vacina boa é vacina no braço, meu irmão. Mas tem gente que insiste. Fala, fala, eu não vou falar. Fala! Eu falo, Janssen! Janssen! Gente, é horrível. A pessoa volta com sopa, com agasalho, com moeda. Tô com uns 15 pés de Havaiana lá em casa. Quem tomou Coronavac? Se ferraram. Tomaram soro. Eu tenho um amigo que tomou três doses de Coronavac. Ele fala, velho, não tive nenhum efeito colateral. Eu falo, olha, mano. É o bichão mesmo, hein? Lógico que não, mano. Água não dá efeito colateral. A mulher que trabalha na minha casa, ela ficou muito brava. Ela falou assim, eu tomei aquela porcaria de Coronavac, mano. Tô muito brava. Eu falei, mas por que você tá brava? Ela falou, porque quem tomou Coronavac não pode viajar pra fora. Eu falei, o quê? Ela falou, não pode viajar pra fora. Eu falei, mas você já viajou pra fora? Ela falou, não, mas nunca se sabe, né, meu? Vai bem. Quem não tomou e não vai tomar e é maior de idade? Bate palmas. Qual o seu nome? Matheus. Qual a sua idade? 26. 26 anos. Por que você não tomou, Matheus? Opção. Opção de ser retardado? Rebelde? Para, não é pra bater palmas essas coisas. Ela é tua esposa? Noiva. Também não tomou? Ah, é bom, já casaram os dois. O que você faz da vida, Matheus? Advogado. É medo de tomar vacina? Fala a verdade. Não é medo. É respeito. Quem acha que o Matheus tem que tomar vacina? Bate palmas. É hoje. Pode entrar o pessoal da Secretaria da Saúde. Aqui, ó. Dá a Coronavac pra largar de ser besta. Ai, gente, tem um amigo meu que ele é muito gordo. Muito, muito, muito gordo mesmo. Ele é tão gordo que a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito. Ele já é basílica. E ele falou, mano, eu não vou tomar essa vacina não, porque essa vacina vai botar um chip na gente. Chip pra quê dele? Pra rastrear nós. Falei, mano, olha o teu tamanho, tem que botar um GPS, não sei. Imagina, vamos rastrear o gordo. O que ele tá fazendo? Tá andando. Devagar, mas tá. Parou. Onde é que é? Hamburgueria. E agora? Churrascaria. E agora? Tá chupando sorvete. Ai, gente. Engraçado que eu vi algumas coisas sobre sequela de Covid. E tem uma sequela que eu achei muito engraçado de alguns homens, que eles relataram que aconteceu no Covid. Não sei se vocês ouviram. Alguns homens tiveram Covid e relataram que diminuiu pipi. Vocês ouviram falar isso? Não, mano, eu peguei duas vezes, mais duas eu tô devendo. E o mais engraçado é que a gente acha que o Covid é uma doença nova, mas pelo jeito já tem há muito tempo no Japão. E só pra você perceber como é verdade. Pode ver que o Covid não pegou muito na África. Foi mal. Esquece, esquece. Passou. Improvisa mais o grama, né? Pior o japonês ali. Não, não. Não, 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 não. Não, eu sou japonês. Mas aqui é africano. Sim. Ai, cara. Covid chegou na minha casa. Dia 28 de março de 2021. Meu pai pegou Covid. Não sei se você consegue lembrar quem foi a primeira pessoa que pegou Covid na sua casa. Como foi o clima que ficou. Na minha casa eu lembro como se fosse ontem, cara. Ficou um climão bem pesado. Deu aquele medo, porque a gente não sabia quem tinha complicação, quem não tinha. Era meio roleta russa. Só que eu e minha mãe, a gente começou a tratar meu pai igual prisioneiro. A gente falou, vai pro quarto e não sai de lá por nada. Ele falou, não, não tem nada a ver isso. Eu falei, tem sim, vai pro quarto e não sai de lá. A gente levava comida pro meu pai, gente, na bandeja, no chão, empurrava e fechava a porta assim, ó. Meu pai falava, traz uma fruta. Eu falava, pensa rápido. Era um prisioneiro. Três dias depois, primeiro de abril, ó o dia. Mas era verdade. Eu e minha mãe acordamos com dor na garganta. Fomos ao médico. Fizemos exame de antígeno. E deu negativo. A gente pensou, ufa, deve ser amidalite. Voltamos pra casa. No dia seguinte a dor piorou. Voltamos ao médico e aí sim a gente fez o PCR. E deu positivo. A gente voltou pra casa arrasado. Libertamos o meu pai. Ele voltou a viver em sociedade. E desde aquele dia a gente começou a fazer tratamento precoce. Tomamos tudo que tinha direito, tudo que tinha na cartilha. A gente começou a fazer monitoramento também de pressão, temperatura e saturação. Três vezes ao dia. A gente era notável e mandava pra médica. No dia 9 de abril, nono dia de sintoma, minha mãe acordou com a saturação 91, 92. Pensei, meu Deus do céu. A médica falou, corre pro hospital. Chegamos num hospital, não tinha vaga. Não sei quem passou por isso, gente. Chegar no hospital não tinha vaga. A pessoa que você tanto ama tá precisando de vaga e não tem vaga. A gente foi pra um outro hospital na minha cidade. Tinha acabado de liberar um quarto e falou, ó, tem uma vaga. O médico consultou minha mãe e falou, acho que é bom internar tua mãe. Falei, louco doutor? Internar? Ele falou, não mãe, internar não é ruim, internar é bom. Eu falei, como assim, internar é bom? Ele falou, internar é bom porque não tá tendo leito, eu garante o leito dela. Se precisar de remédio nós temos, oxigênio nós temos. Não é ruim internar não, é bom. Então, dia 9 de abril, sexta-feira, minha mãe foi internada. Dia 11 de domingo, o hospital liga e fala, ó, tua mãe foi pra UTI. Falei, pelo amor de Deus, gente, UTI deles. Não, mãe, UTI não é ruim, UTI é bom. Falei, como UTI é bom, já é o último chefão antes de morrer do videogame. UTI é ali o chefão mais forte. O pessoal morre e vai pra UTI antes de morrer. Não, UTI não é ruim, não. UTI é bom porque UTI vai ter 24 horas de atenção com a sua mãe. O pessoal vai estar sempre dando atenção pra ela. Vai ter um cuidado mais intensivo. Não é ruim, não. É bom. Dia 16 de abril, na sexta-feira seguinte, o hospital liga e fala, tua mãe foi entubada. Falei, sangue de Jesus tem poder. Não, mãe, entubar não é ruim. Falei, mas tudo é bom nessas graças, gente. Daqui a pouco minha mãe morre. Não, mas morrer não é ruim. Morrer é bom, tá com Jesus. Jesus é bom, morrer é bom. E foi desse jeito, gente. Na sexta, dia 9, ela internou. Dia 11, domingo, ela foi pra UTI. E dia 12, segunda-feira, eu fui pro hospital. Porque eu falei, eu quero ver minha mãe. Porque o Covid é uma doença muito ingrata. A pessoa não chega morrendo no hospital. Ela chega andando, falando, comendo. Só que tá com falta de ar. Minha mãe entrou assim na sexta-feira, fazendo chamada de vídeo com a gente. Domingo, ela não conseguiu ligar o celular. E agora foi pra UTI. Falei, gente, minha mãe nunca foi pro hospital. Falei, quero ver minha mãe. Cheguei no hospital lá. Falei, quero ver minha mãe. A mulher falou, você não vai ver tua mãe. Eu falei, por que eu não vou ver minha mãe? Ela falou, porque ela tá na área roxa. Falei, não importa a cor, quero ver minha mãe. Ela falou, mas você não vai. Falei, por que eu não vou ver minha mãe? Ela falou, porque você pode pegar Covid. Eu falei, eu tô com Covid, né, mãe? Ela falou, o quê? Falei, já tô com Covid, né? Ela falou, você tá com Covid? Falei, hã? Ela falou, então prova. Hã, tá bom. Peguei o exame aqui no aplicativo. Mostrei. Ela fez assim, ó, gente. Ui, tá mesmo. Glória a Deus, vai poder ver tua mãe, então. Acho que ela liberou, pensou, também tá? Vai morrer? Vai lá, despedir, vai, aproveita. E eu comecei a visitar minha mãe, das duas às duas e meia. E, gente, o trade Covid era no pico da pandemia. Abril de 2021. Quando eu tava tendo 3.500, 4.000 mortos por dia. Pra mim, era um teste de atuação. Porque por fora, eu tinha que passar confiança pra minha mãe. Que vai sair dessa, força. Por dentro, eu tava morrendo de medo. Será que é a última vez que eu tô vendo ela? Até que no dia 15 de abril, eu cheguei na visita. E logo que eu cheguei, minha mãe já falou. Jonathan, hoje eu achei que eu fosse morrer. Eu falei, por quê, mãe? Ela falou, tive uma crise de saturação muito grande. Dispensou minha saturação. Fiquei ansiosa. A médica veio botar uma máscara em mim. Jogava o maior vento forte no meu rosto. E ela falou que se eu continuar assim, eles vão me entubar. Eu falei, você aceitou? Ela disse, eu aceitei. Ela disse que não é ruim. Diz que é bom. Eu falei, por quê? A médica disse que não é ruim. Diz que é bom. Não, porque eu vou estar dormindo, descansando e o tubo vai fazer tudo. Falei, folgadona. Beleza. A hora que eu estou saindo da visita, o psicólogo vem falar, deu horário. Eu estou saindo, minha mãe fala, Dio, espera um pouquinho. Falei, o que foi, irmã? Ela falou, se eu entubar e não voltar. Falei, irmã, não fale essas coisas. Não fale essas coisas. Ela falou assim, me escuta. Se eu entubar e não voltar. O dinheirinho que eu tenho guardado, você dá para o seu pai? Minhas joias, você dá para a sua irmã, para a Rebeca? E meus bordados, você dá para a Tia Cleide. Só que ela falou, aquilo, gente, eu comecei a chorar. Ela falou, por que você está chorando? Eu falei, você não deixou merda nenhuma para mim? Nada? Eu que estou vindo te ver? Deixa os bordados, eu vendo para a Rosane no show. E como eu falei no começo do show, eu tinha ido em uma loja de material para construção, porque eu estava construindo uma casa, gente. É uma casa que eu nunca imaginei ter. uma casa num condomínio, uma casa muito grande, uma casa super moderna, que minha mãe participou da compra do terreno, viu o projeto, gostou, e ela estava acompanhando tudo. Eu saí da visita e fui lá nessa casa. A casa estava quase pronta. Eu pensava, gente, olha o tamanho dessa casa. E se minha mãe não volta? Quem é que vai limpar? Quem achou essa piada forte? Bate palma. Eu preciso fazer um parênteses. Essa piada tinha sido excluída do show por mim, mas ela voltou a pedido da minha mãe. Segundo ela, é muito boa essa piada. No dia seguinte, dia 16 de abril, o hospital liga de manhã e fala tua mãe foi entubada. Não sei quem já me acompanhava na internet, gente. Eu fiz uns stories desesperados, chorando muito. Gente, por favor, orem pela minha mãe. Minha mãe acabou de ser entubada. Põe o nome dela na lista de oração. Por favor, pede para o pessoal da tua igreja. Gente, estava desesperado. Tinha acabado de acordar, o cabelo bagunçado. Eu lembro que eu gravei esses stories de manhã e saí da internet. Quando eu voltei, eu pensei, eu nunca mais vou gravar stories assim na minha vida. Tinha saída em tudo quanto é lugar. UOL, Folha, R7, G1, caras, quem? Contigo. Mãe do humorista Jonathan Emmer é entubada. E o meu print. Bando de carneceiro. Pegaram a pior parte do choro. Mas mesmo entubada, eu continuei visitando minha mãe. Falava com ela, passava creme no pé dela. E não sei quem já viu alguém entubado, gente. A pessoa fica muito inchada, não tem resposta nenhuma. É horrível. Aí um dia o médico falou assim, Jonathan, tua mãe gosta de alguma música? Falei, por quê, doutor? Falei, porque tem gente que volta da sedação e fala que ouviu, que lembra. Aí eu vou falar pra você pôr uma música que ela gosta, né? Pôr uma música que ela gosta no celular do lado da cabeça dela. Vai que ela ouve. Ela vai lembrar da vida e vai ter força pra lutar pra viver. Eu gostei. E eu lembrei de uma cantora que minha mãe gosta muito. Shirley Carvalhais. Minha mãe ama. Eu lembro que... Eu não costumo ouvir, não é muito minha praia, não é muito meu estilo. Mas eu lembro que eu entrei no Apple Music e digitei Shirley Carvalhais. Foi a primeira música que apareceu. Então, tipo, eu falei, mano, a mãe é famosa. Então, a ideia era soltar a música e orar. Pra Deus, tipo, meu Deus, faz minha mãe ouvir. E a música era essa daqui, ó. E eu orando. A de toda a cidade deve ser linda. Se pudesse, eu iria pra lá. Agora... Ele é o Senhor. Frente a frente. Cantaria naquele imenso de orar. Gente, eu falei assim... Pelo amor... Gente, a ideia era trazer minha mãe de volta. Eu tava jogando ela pro outro lado. Vai! Não, na hora. Eu fui no ouvido dela e falei... Tá amarrado e repreendido. Tudo que você ouviu agora. Não dê ouvidos à voz de Satanás. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Não, não vai agora não. Vai mais pra frente. E eu não quis colocar essas músicas novas atuais. Porque essas músicas cristãs atuais repete muito. Ela não é. Repete muito. Imagina, eu coloco lá... Poderoso Deus. Mano, repete 80 vezes. Se minha mãe ouve, ela vai achar que ela morreu. E são os anjos cantando sem cessar. Teve um dia também que eu fiquei com muita raiva no hospital. Porque a rua da frente do hospital é proibido parar e estacionar. Só que não tem onde parar e estacionar. Então, todo mundo para. Nesse dia, eu cheguei na visita. Não achei vaga. Eu achei uma vaga no lugar proibido. Lá no cantinho. Parei. Entrei correndo pra visita, atrasado. A hora que eu saio, olho a rua... E vejo a rua deserta. Pensei, o povo sabe de alguma coisa que eu não tava sabendo. A hora que eu olho, só tinha o meu carro lá no cantinho. Só o meu carro. E o guardinha do lado. Falei, pronto. Minha mãe morrendo, ainda vou perder ponto. Cheguei do lado dele e falei, o senhor tá dando multa? Ele falou assim, não! Tô fazendo meu trabalho. Eu disse, ah, então, tava dando multa, então. Cavalo desse. Eu sou muito conhecido na minha cidade. Eu lembro que eu só tirei a máscara. E eu falei, beleza, meu irmão. Pode fazer seu trabalho. Fica à vontade. A hora que ele olhou, ele me reconheceu. Falou, Jonathan, foi mal. Não sabia que eu quero ser, mano. Falei, não, de boa. Você não tá fazendo seu trabalho? Faz seu trabalho aí, mano. Mesmo que você não eu, pode fazer. Ele falou, mano, pior que eu já até comecei a multa. Se não, eu parava. Eu não posso parar a multa. Não fica bravo comigo, não. Falei, não tô bravo com você, não. Ele falou, eu tô sabendo que sua mãe tem internada. Posso te dar um abraço? Falei, você já pegou Covid? Ele falou, não. Falei, então vem. Falei, eu tô sabendo que ele ficou 20 dias sem dar multa pra ninguém. Outra coisa que dava muita raiva era gente que vinha com receita milagrosa pra salvar minha mãe. Jonathan, eu vi que sua mãe foi entubada. Eu sei como salvar tua mãe. Como? Põe um dente de alho na boca dela. Como é que é? Põe um dente de alho na boca dela. Gente, essa foi a campeã. Sei lá, umas 10 pessoas mandaram. E uma dessas pessoas eu respondi. Falei, você tem certeza? A pessoa falou, opa, pode confiar. Mano, eu tava desesperado. Fui pro hospital conversar com o médico. Cheguei lá e falei, doutor, eu acho que eu sei como salvar minha mãe. Ele falou assim, perdão? Eu falei, eu acho que eu sei como salvar minha mãe. Ele falou, como? Falei, põe um dente de alho na boca dela. Ele falou, quem te falou isso? Eu falei, no Instagram. Ele falou, Jonathan, tua mãe tá entubada. Cara, se eu botar um dente de alho na boca dela, ela pode morrer asfixiada. É isso que você quer? Falei, melhor pôr não. Não pôr não, doutor. Tem uma senhora bem idosa que mora na minha rua. Ela veio e falou assim, eu sei como salvar tua mãe. Falei, como? Ela falou, põe chá de boldo na sonda dela. Gente, eu tinha acabado de levar a maior bronca do médico. Vou chegar lá falando isso? Eu falei pra ela assim, não, mas os médicos não vão deixar. Ela falou, lógico que não, você tem que pôr escondido. Ai, gente, cada uma. Quem aqui pegou covid, bate palma. Quem pegou duas vezes? Três vezes? Quatro vezes? Quanto foi a última vez que você pegou? Antes de ontem. Pessoal da frente tá assim agora. Quem aqui chegou a ser internado por covid? Bate palma. Quantos dias você ficou, moço? Cinco dias. Foi passear no hospital. Cinco dias. Aquelas pessoas que pagam planos de saúde e nunca usam. Falei, vou usar. Arruma um quarto pra mim, ó. Arruma um quarto. Quem mais bateu palma por aqui? Você? Quantos dias? Cinco também. Alguém ficou mais que isso? Ficou bastante? Qual o seu nome? Quantos dias? Dezessete. Foi entubada? Uau, fez tracostomia? Graças a Deus. Você é nova? Quantos dias você tem? Ah, não é tão nova, não. Mas também tá com uma lata de botox no rosto, gente. Érica entubada e tá aqui hoje. Milagre, uma salva de palmas. Érica, benção. Milagre. E agora a pergunta mais importante da noite. Uma noite com tantas perguntas. Quem aqui perdeu alguém por Covid? Bate palma. Quem perdeu pai? Mãe? Irmão ou irmã? Filho? Alguém perdeu filho? Quem perdeu um amigo muito querido? Marido, esposa. Essa palma mais forte é porque ela já quer casar já. Você vê que tiveram duas palmas, uma mais assim. Não, tô de boa. Quero mais não. Tô de boa, vou esperar um tempo. A outra já. Brincadeira, linda. Depois pega o meu telefone. Quantas pessoas perderam alguém? Palma barulhenta, não é? Barulhenta e dolorida. Pra quem perdeu alguém? Acho que uma das piores coisas é ouvir de certas pessoas, até hoje, que o Covid não existe. Falaram pra mim uma vez, Covid é psicológico. Outra vez falaram, Covid é uma invenção do Dória com a China. Gente, o Dória não inventou nem a calça apertada. Foi o Zezé de Camargo. O povo é muito doido, cara. Pra vocês que perderam alguém, foi o pior ano da vida de vocês? Se eu posso falar alguma coisa hoje pra vocês, é que o Senhor conforte o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Você que perdeu alguém aqui por Covid. Queria pedir pros profissionais de saúde que trabalharam na pandemia que ficassem de pé. profissionais de saúde. Aplausos Aplausos Não tinha como ter uma noite tão especial e não falar desse pessoal tão especial Que muitas vezes não é bem reconhecido financeiramente ou pela sociedade Mas vocês são muito bem-vindos aqui, essa flor é pra homenagear cada um de vocês Infelizmente não dá pra dar uma pra cada um por causa do orçamento, a gente tá sem dinheiro Mas recebe essa flor como se fosse pra você Obrigado, viu? Aplausos Lindos Eu não posso falar que eu sei o que essas pessoas que perderam alguém estão sentindo Porque no caso a minha mãe voltou O que eu posso dizer é que a quase morte por tão longo tempo é tão desesperador quanto Minha mãe ficou 203 dias internada Sete meses, gente E ao longo desse tempo a gente experimentou vários milagres a partir de Deus Mas por três vezes foram milagres realmente muito grandes A primeira vez minha mãe tava com 25 dias de internação Já tava com tracostomia E tinha acabado de ir pra UTI branca Sem Covid Já não tava mais com o vírus Minha mãe tava começando a acordar Era uma sexta-feira, a gente tava super feliz No sábado de manhã o hospital liga e fala Ó, tua mãe foi sedada de novo Eu falei, como assim? Mas ela tava acordando Ela tá com uma bactéria nova A bactéria é multiresistente E o corpo dela tá entrando em choque séptico Eu falei, o que quer dizer choque séptico? Ele falou, os órgãos dela tão parando E ela pode morrer a qualquer momento Eu falei, mas tem órgão parando? Ele falou, tem O coração e os rins Ele falou, o coração dela só tá batendo Porque a gente tá dando droga vasoativa Noradrenalina, vasopressina, dobuda Porque já era pra ter parado Ele falou, tá doutor, e o antibiótico? Ele falou, demora 72 horas pra começar a fazer efeito Aí ele falou assim Se vocês acreditam em algo Peçam Mas a gente acredita Não em algo, em Deus Eu lembro que era um sábado Eu lembro que era um sábado E eu coloquei na internet Falando que a gente ia orar Na frente do hospital à noite E foi uma galera lá E a gente orava pedindo Deus Ele falou, pode morrer a qualquer momento Mas O senhor pode sustentar minha mãe? Guarda o coração dela Guarda os rins dela, meu pai Que passe essas 72 horas logo Tem um exame que chama Proteína C reativa Médio grau de inflamação do corpo O normal de uma pessoa É de 0 a 5 Minha mãe tava com 375 Leucócitos é um dos parâmetros Que mede o grau de infecção no corpo O máximo normal de uma pessoa É 10 mil e 500 Minha mãe tava com mais de 30 mil Mas a gente acreditava Gente, passaram 24 48 72 horas O senhor sustentou minha mãe Todos os exames começaram a melhorar E ela saiu do choque séptico Foi o primeiro grande milagre Mas eu só fui ter noção Do tamanho do milagre Nos dias seguintes Que eu ia pro hospital E todo mundo falava Ô, tua mãe é muito forte Ô, tua mãe é muito forte Daqui a pouco vem uma enfermeira Tua mãe é forte E eu fui falar pro diretor Por que todo mundo tá falando Que minha mãe é forte E ele falou Porque ela foi uma das únicas Que pegou essa bactéria E não morreu Teve gente novinha Que pegou essa bactéria E morreu em minutos Ele falou Tua mãe é muito forte Mas minha mãe não é forte Falei Minha mãe é idosa Minha mãe come muito errado Minha mãe é sedentária O Deus que ela serve É muito forte A força tá nele Ele é forte Eu coloco na conta de Deus Eu coloco na conta de Deus Minha mãe começou a melhorar A gente pensou Agora ela sai dessa Uma semana depois Exatamente uma semana O hospital liga e fala Vem pra cá, urgente Chegamos lá Eu, minha irmã, meu cunhado O médico falou O seguinte O pulmão da tua mãe Tá parando Eu falei Como assim doutor? Ele falou Ela tá com ventilador mecânico Tracostomia No máximo 100% de potência No máximo E a saturação dela Não para de cair Agora tá 83 a 81 Falei Tá E aí doutor? A gente queria comunicar A família Porque se continuar caindo A saturação Ela pode morrer A qualquer momento E a gente vai dar Um sedativo bem forte Pra ela não sofrer Falei ok E ele falou Vocês querem ver sua mãe? A gente falou Claro, a gente quer Eu e minha irmã Fomos lá A gente tava craque em UTI A gente chegou na UTI ali já A gente no leito dela Já fomos olhando o monitor E realmente Tava 81, 83 a saturação Fomos no ventilador mecânico Tava no 100% A gente viu que era verdade A gente começou a ficar desesperado Começamos a chorar E botar a mão na minha mãe Oh Deus Toca na minha mãe Faz essa saturação subir Reanima esse pulmão Meu Deus Saiu um da UTI Chorando alto no corredor Eu lembro que veio Uma enfermeira baixinha Ela falou assim Jonathan, Rebeca Eu tô vendo vocês orando Pedindo pra Deus curar tua mãe Mas eu acho que vocês Tem que mudar a oração Pedir pra ele fazer a cura dele E talvez seja Levar tua mãe Gente, quase que falei Cala a boca Satanás Mano, quem tá passando por isso Já tá pensando em todas as possibilidades É, não é, gente? Fala a verdade Já tá pensando em tudo Já tá pensando em todo o cenário Na verdade O mais difícil é ter um fio de esperança Nesse momento E se você tem A pessoa quer atirar E ela não era obrigada a falar isso Porque nessa mesma UTI Tinha uma outra médica Que falava assim Jonathan, o caso da tua mãe É muito grave Mas eu já vi muito milagre Acontecer nesse lugar Que tipo de pessoa Você quer do seu lado? Seja esse tipo de pessoa Seja Não seja, por favor Aquele tipo de pessoa Que o que vier na tua cabeça Você vai falar Não, é direito Como eu falar Eu vou falar Não Quem não tem controle É bicho, gente Você pode pensar Como essa pessoa Vai ouvir isso que eu vou falar? Melhor ficar quieto É ou não é? Enfim Era três da tarde Naquele dia Ligamos pro pessoal da igreja Vamos orar aqui hoje Na frente do hospital? Vamos Era interessante Porque a gente sempre Ia orar sozinho A gente ia num carro só E cada um ia pra um canto orar Só nós e Deus Mas tem guerra na nossa vida Que não dá pra gente lutar sozinho Por isso é muito importante Você ter um exército do seu lado Por isso é muito importante Você congregar numa igreja Ah, mas não tem nenhuma igreja Que presta, Jonathan Eu vou concordar Que tem muita igreja Que não presta Mas graças a Deus Ainda tem igreja que presta Ainda tem igreja Que prega a Bíblia Sim Agora Se você é o tipo de pessoa Que fala assim Não tem nenhuma que presta Cuidado talvez Que não presta seja você Ó Volta pra igreja Endemoniado Volta lá Eu vejo culto online Não é a mesma coisa Tem que ter essa troca Enfim Marcamos as sete horas De orar na frente do hospital Das sete às nove Chegamos lá, gente Pessoal da igreja Cantamos Oramos Choramos Eu tenho um amigo Que trabalha nesse hospital Ele é biomédico Ele falou assim Jonathan, aquele dia Parecia que tinha anjo Aqui dentro do hospital Até a luz mudou de cor Cara, talvez tinha mesmo Nove e pouco da noite O hospital liga e fala Seguinte, a saturação da tua mãe Foi subindo, subindo E tá noventa e seis Às três da tarde Estava oitenta e um Oitenta e três Às nove da noite Noventa e seis Segundo grande milagre Segundo grande milagre Eu lembro que o médico É um diretor Ele é muito respeitado Na região Ele dá até plantão No Albert Einstein Ele falou assim Jonathan, eu não sei explicar Cientificamente o que aconteceu Com sua mãe Eu falei Doutor, eu acho que eu sei Tem um outro médico Cuidando dela também E nem é do convênio Acho que até hoje Ele pensa Quem que é aquele cara, mano? Segundo grande milagre Devia estar com uns Trinta e cinco Dias de internação A gente pensou Agora ela sai Quarenta Quarenta e cinco Cinquenta Minha mãe chegava perto De sair Pegava uma bactéria nova Piorava Chegava perto De sair Ficava ruim de novo Noventa e poucos dias O hospital liga e fala Vem pra cá Tem uma notícia boa Mas ruim Vamos lá e meu pai Eu pensando tanta coisa Boa e ruim O que pode ser? Chegamos lá A sala de reunião Eu e meu pai O médico e a secretária E o médico falou Seguinte, a notícia ruim É que o pulmão da tua mãe Já era Deu falência pulmonar Falei louco, doutor Mas esses dias O doutor falou Que ia tentar Umas manobras diferentes Ele falou Já tentamos de tudo Passei a tomar Com doze pneumologistas Inclusive um amigo meu Do Albert Einstein Não tem mais o que fazer Falei Tá, a notícia é boa Ele falou A gente colocou a tua mãe Na fila de transplante De pulmão A hora que ele falou Ele falou aquilo, gente Abaixei na mesa Comecei a chorar alto Que bosta De notícia boa Ele falou Não fala isso É uma oportunidade Falei Uma oportunidade Bosta, doutor Falei Doutor Noventa e pouco dia Que minha mãe tá internada Eu não tô dormindo, doutor Passa a noite Vendo estudo científico, doutor Falei Só advogado, doutor Divulguei nove anos Tô acostumado a ler Estudar Eu vi estudo científico Em português Em inglês Em espanhol Eu vi de procedimento De medicamento Até de transplante de pulmão Doutor Tava desesperado Porque eu tinha estudado Transplante de pulmão Uns dias antes É um dos mais difíceis De dar certo É muita coisa Pra bater pra dar certo E ele falou Mas é o que tem Era uma quinta-feira Gente A gente ficou arrasado A gente ficou arrasado Na sexta-feira A gente começou A se acostumar Com a ideia No sábado A gente contratou A UTI aérea E a gente sempre falava De viagens Com a minha mãe Porque o psicólogo Tinha falado Da gente dar palavras De esperança Com planos futuros Pra pessoa saber Que Não posso ir Sempre que a gente falava Pra onde você quer ir Ela não tinha som Ela mexia a boca Falava gramado Ou Estados Unidos É uma viagem Gramado a gente já fez Mas a gente ama fazer Estados Unidos a gente nunca fez Mas a gente quer fazer junto E nesse dia Chegou meu pai no hospital A gente falou A gente tem que falar pra ela Que ela vai sair daqui E eu falei Você está com vontade de viajar? Ela fez assim Muita Aí eu falei Pra onde? Pela primeira vez Em noventa e poucos dias Ela falou São Paulo Era a cidade que ela estava indo Ela nem sabia A gente falou Mãe você está indo pra São Paulo Amanhã Falei sério Você está indo pra um hospital Muito melhor É um hospital muito bom Por isso você vai ser transferida E tal Minha mãe trouxe assim Ela falou Não, mas é muito caro Não, é de graça É de graça Sabe por que era de graça? Porque transplante Tem que ser pelo SUS Era de graça mesmo E eu não queria falar Pra minha mãe Que ela estava indo Pra transplantar Porque imagina Mãe você vai transplantar Ela ia falar Aqui que é melhor Vamos ficar aqui mesmo Lá vai ser um tratamento melhor Vamos lá No domingo foi A transferência Da minha mãe de Marília Pra São Paulo Rutei aérea Foi um videozinho Que viralizou O avião saindo Era dia 11 de julho De 2021 Uma semana antes Do meu aniversário Pensei Que presente Minha mãe saia de Marília Com um atestado De falência pulmonar Assinado pelo hospital Pelos médicos E ela estava indo Pro INCOR Que é ligado Ao hospital das clínicas Da USP de São Paulo Que era um dos dois Únicos hospitais Da América Latina A fazer transplante pulmonar Pós-Covid Experimental Minha mãe era a quarta Da fila Pensei Que presente Meu aniversário Era domingo que vem Dia 18 A gente falou pro hospital A gente pode ir Ver minha mãe No meu aniversário Não, não pode ter visita aqui Mas é meu aniversário No meio do meu pai Deixa a gente ver Pro domingo não tem visita Então deixa a gente ir no sábado Liberaram a visita no sábado Meu pai abriu mão Pra Rebeca ir E na hora que a gente chegou Nessa visita A gente teve O verdadeiro presente Minha mãe que estava na UTI Esperando um transplante Ela saia pela primeira vez Do ventilador mecânico Depois de meses Dois dias depois Minha mãe saiu da UTI E teve alta Pra ir pro quarto E hoje Tem pouco mais de um ano Que minha mãe teve alta E ela tá com O pulmão dela O pulmão que tava falido Deus fez voltar a funcionar Terceiro Maior Milagre Uau Mano Não tava falido Não tava Não é Tá voltando Tá voltando E eu lembro que Quando o mestre falou de transplante Eu comecei a me arrepender Até das orações que eu fazia Porque eu orava falando Deus Dá um pulmão novo pra minha mãe E quando eu falou de transplante Eu pensei Não Deus Não foi isso que eu quis dizer não Arruma o que tá nela Arruma que é melhor E agora vem a notícia triste Dos três primeiros Que estavam na fila Só o primeiro sobreviveu ao transplante Tinha 33 anos Tem Preciso falar o que aconteceria com minha mãe? Deus fez um milagre Deus fez um milagre E por que você tá falando isso hoje, John? E talvez você pode ter vindo aqui hoje também Com uma última palavra que lançaram sobre sua vida Talvez na área da saúde, na enfermidade Esse câncer aí, ó É três meses de vida Ih, pode tomar o químio E fazer o que você quiser Não vai dar Esse tumor Essa doença autoimune Ih, só vai piorar Essa doença degenerativa Ei, casal Ei, casal Vocês nunca vão poder ter filho Vocês não vão ter filho Não pode ter filho Talvez é no casamento Alguém falou Cara, teu marido não vai mudar nunca Tua mulher ali é só divórcio Talvez aquela pessoa que se ama tanto Que tem um vício A pessoa falou Mano, essa pessoa ali é só vala pra resolver Só a morte pra resolver esse vício Talvez é tua vida financeira Alguém falou Cara, você nasceu pra ser um quebrado Você pode passar em Tentar concurso Você pode abrir lor Você pode abrir franquia Você nasceu pra ser um Zé Ninguém Ei Não sei qual pode ter sido A última palavra que você recebeu Mas você veio nesse show hoje Pra dar risada E vai voltar com uma palavra de esperança Porque Deus é o dono Da última palavra Ele é o dono Da última palavra Não importa a palavra Que você tenha recebido Ele é o dono Da última palavra E é triste ver Porque o Brasil é um país Predominantemente cristão Católicos e evangélicos Mas é um povo que tá ficando Sem fé O que tem de cristão Meio que virando ateu Ah, não acredito isso aqui não Ah, Deus fazia tanto milagre Na época da Bíblia Não faz nos dias de hoje Claro que faz Tem pulmão morto Voltando a funcionar Se você tá aqui hoje É milagre E é desesperador Ver o tanto de gente Que saiu dessa pandemia Sem aprender Nada Quantas mortes Quantas famílias rachadas Quantos divórcios Quantos suicídios A pessoa no mínimo Era pra sair Mais sensível Mais generosa Mais paciente Mais humana Mais gente E é triste ver o tanto de pessoas Que saiu dessa pandemia Mais Agressiva Mais intolerante Mais irritada Mais Bicho Isso tem uma coisa que eu aprendi na vida Se você passa por uma prova E não é aprovado O que acontece? Você reprova Eu espero que ninguém aqui Tenha que passar Por uma nova prova Em nome de Jesus Você possa fazer uma avaliação de si Solta as pedras Solta as suas Suas inseguranças Solta E olhe pra dentro Tenho certeza que você vai olhar Que precisa de mudança Porque a gente não é nada Se a gente é algo É por conta de Deus Porque a gente mesmo Talvez você está ouvindo isso hoje E falou Jonathan, tá bom Eu também preciso desse milagre Como que eu faço pra ter esse milagre Jonathan? Queria falar primeiro de tudo Que esse milagre não é meu Nem é da minha mãe É de Deus E ele tem pra você também Segunda coisa Que eu nunca falaria Você vai receber esse milagre Tem gente que fala isso Tem religioso que fala Você vai receber Eu odeio essas coisas Porque a pessoa está falando Em nome de Deus Algo que muitas vezes Deus não mandou falar E não é todo mundo Que vai receber milagre Então não poderia ser irresponsável Mas o que eu posso falar É que Deus pode fazer esse milagre Jonathan, mas é um milagre inédito Nosso Deus faz milagres inéditos E o simples fato De saber que Ele pode fazer Já é maravilhoso Ele tem esse poder De fazer esse milagre Porque é um Deus vivo É um Deus que não muda Que não falha É mesmo Deus que fazer milagre Ele faz nos dias de hoje E vai fazer sempre Porque Ele não muda E eu Queria fazer uma oração com vocês Ver seus olhos Deus, obrigado por essa noite Obrigado por essa gravação Um cenário tão bonito Nem imaginava Que eu merecia um trem desse Esse povo animado Oh meu Deus É muita graça e misericórdia Sobre a minha vida Quero te apresentar A cada pessoa aqui Meu pai Tanto que tá aqui presente Quanto quem tá assistindo Sua casa Que perdeu alguém Por Covid Meu pai A morte é a pior coisa da vida Deixa um buraco Deixa um rombo dentro da gente Uma saudade absurda E por Covid Parecia que é pior Parece que era uma coisa Que dava pra evitar E eu venho te pedir Nesse momento Em nome de Jesus Conforte cada família Enlutada Em nome de Jesus Abrace cada família Em nome de Jesus Preenche esse vazio Que foi aqui dentro Senhor Obrigado porque Na tua palavra Nós temos a esperança De um reencontro Não é morte Um adeus Ponto final Não Tua palavra diz Que haverá um reencontro Num lugar onde Não vai ter Covid Não vai ter tubo Vai ter muita paz E alegria Ao lado do Senhor Na eternidade Vem te pedir Guarde nossos idosos Senhor Que são mais suscetíveis A essa doença Guarde as pessoas Que tem comorbidades Guarde nossa família Jesus Livra-nos de variantes Senhor Quando a gente toma A vacina E se alegra Que o resultado da vacina Tá dando efeito Tá diminuindo O número de mortes Tá diminuindo O número de casos A gente não tá glorificando A indústria farmacêutica A gente tá glorificando O Senhor Que capacita o homem Pra fazer vacina mais rápido E vai ter mais rápido ainda Eu creio Porque o Senhor Não deixa de nos capacitar Por fim meu pai Eu quero te pedir Por cada um aqui Que tá precisando De um milagre Não importa qual área Que essa pessoa daqui Que essa pessoa Possa sair daqui hoje Com a fé renovada Crendo no Deus Que faz milagre Amém Amém Deus é muito bom Você pode dizer que Deus é bom? E hoje eu quero dizer pra vocês Que O show que se chama O pior ano da minha vida É a última vez Que eu tô apresentando É a última vez Que eu tô apresentando O show O pior ano da minha vida Por isso a gente Tá gravando aqui E eu preciso falar pra você Que o pior ano da minha vida Foi o ano Que eu mais experimentei Da presença de Deus Da provisão de Deus E pude testemunhar Quanto Deus é poderoso No fim das contas Eu olho O milagre que eu tive em casa E eu vejo que foi O melhor ano da minha vida E esse milagre Tá aqui hoje Uma salva de palmas Fica de pé, mano Olha lá É pra você Olha lá Vem que eu vou querer Um abraço Eu vou querer um abraço Vem, vem Volte de esperança Ouve o nosso clamor Sopre em nós teu fôlego De novo, de novo, de novo Beijo, mama Beijo Beijo Mano, vou mandar pro Cacá Manda um beijinho pra ele Aê Não consegue fazer o estralo? Não? Manda um beijo Faz beijinho Não? Consegue, mano? Faz um beijinho Balse Dá um beijo Dá um beijo Ah, coisa linda Que beijo Que beijo Posso crer no amanhã Posso crer no amanhã Mas confiar em Deus Porque Viver No teu amor No teu poder Nós confiamos O caminho que Deus Seguiu Seguir Seguir Onde as nossas vidas Deus Como tu bem queres Abrimos os nossos Corações No meu Deus E que é isso? Para você agora um áudio? Um cara muito top gravou Danilo Gentili E ouve aí, ó. Olá, Sara. Tudo bem? Aqui é o Danilo Gentili, sou amigo do Jonathan. E tô muito feliz que você já tá consciente, não tá mais entubada. E você já tá curada, né? Tá só em fase de recuperação, né? Muita gente orou, eu também orei por você e Deus abençoe, tá bom? Quando tudo isso aí passar, o Jonathan vai lá no meu programa e você vai junto pra comemorar. Um abraço. E aí, Danilo. Vai no programa junto, mamão? Lógico. Valeu, meu irmão. Deus abençoe, mano. Segura a cabeça. Tá girando já. Tá girando. O que acontece? O que aparece? Isso mesmo. Só as duas juntas. O que eu queria dizer? O que ele já acaba? Já, e agora? Acordou! Já foi. Já nem percebeu, né? Tá sozinha, mamãe. Ninguém tá te segurando. Já tem o que eu fiz, eu comecei a filmar. Isso. Você tem a cofíta? Não, 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 não. Não, não, não. Boa, dois. E é difícil? Muito boa, né? Gostos? 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 Levar as trocas. Pode apanhar a meninazinha. Tudo bem. Você não vai cair Vai, vai Isso Você conseguiu levantar sozinha Meu Deus Glória a Deus Olha gente, conforme a mão pisa Se ela pisa forte, o bichinho reage O cara está feliz Agora pisa devagarinho Só para a gente ver a diferença Está ficando triste Está chegando A diferença é Mano, levanta e vai cozinhar, por favor Estou saudável da tua comida Gente, dá tchau para o pessoal Deus é bom Um beijo, faça muito barulho